Neste Low Battery damos-te as melhores sugestões de prendas para o dia da mãe. Vamos ver o que é que o Musk anda a fazer desta vez e falamos de bons regressos à televisão. Bora lá? Hello, maltas! Estou de volta para mais um episódio do Low Battery e não sei se repararam... que bem vestida. Acho que não é a t-shirt certa para esta parte do episódio. Já lá vamos, mas primeiro vamos ao update. Já podes usar a mesma conta do WhatsApp em vários telemóveis. Era das funcionalidades mais pedidas pelos utilizadores e finalmente chegou. Mais pedidas e mais perigosas também. Porquê? Imagina, a tua namorada ou a tua namorada pede para ligares o teu WhatsApp no telemóvel dele ou dela, que é para... Sim, é um bocado estranho. Não que seja necessariamente algo a esconder, mas... É, é tóxico. Então podes adicionar até 4 dispositivos secundários, mas não precisas ter um principal para que cada um funcione. Ou seja, na prática é um processo completamente independente, tal como já é, por exemplo, no WhatsApp Web. E não te preocupes porque continuas a ter encriptação de ponta a ponta em cada um deles. Esta funcionalidade também vai dar muito jeito a contas de negócio que podem associar a mesma conta do WhatsApp Business a vários telemóveis. E já que estamos a falar do WhatsApp, tenho a dizer-vos que, ao contrário do que se achava, as redes sociais da Meta têm cada vez mais utilizadores. Se calhar ficar cada vez mais boomers, não é? A tendência não é ver menos? Não, porque para mim boomers já não são só aquelas pessoas que nasceram naqueles anos. Aquelas pessoas que dizem idiotices, não é? É um estado de espírito. Os resultados do primeiro trimestre mostram um aumento de receita de 3%, o que pode não parecer muito, mas mostra uma mudança na tendência decrescente em que a Meta estava. Porquê que achas que isto aconteceu, Joana? Boomers. Houve uma altura que o Instagram estava muito tóxico. Estou um bocadinho melhor agora. Achas que o Reels pode ter ajudado? Sim. Porquê? Porque imitaram? Tic-tac. Na prática, significa que 3,02 mil milhões de pessoas fizeram login em pelo menos uma destas apps todos os dias de Março. Tu fizeste. No Instagram e no WhatsApp, talvez. No Facebook, nem por isso. Olha, mas sabes quem é que de certeza fez login todos os dias no Facebook? Hum, quem? As nossas mães, pois claro. Pois é. E o dia delas está a chegar. Já tens alguma prenda? Ainda não, ainda não. Mas olha que tenho aqui umas sugestões muito boas. Lançem o Zoom. Com o dia da mãe quase à porta, quero deixar-vos aqui algumas ideias de presentes para darem às vossas mães. Começando com a primeira. A tua mãe devora livros como se não houvesse amanhã? Então oferece-lhe um e-reader e assim ela não vai ter de andar carregada com um mil e um livros atrás. Chega uma altura que não há estante para tantos livros. Eu confesso que ainda sou muito amante de livros físicos, porque eu gosto do cheiro dos livros. E escrever mesmo nas páginas também. Muito fácil. Mas... Dos livros? Sim. Bombastic side-eye. Acho que não foi side-eye, isto foi tipo frontal eye. Querem que eu vá embora e vocês entendem-se? Pronto, eu ainda não me rendi, mas estou quase convencida porque ouvi falar muito bem do Cobalt Glow HD, que consegue ler 14 tipos diferentes de formatos. Além disso, o ecrã tem um revestimento micro fino, o que permite não só ser super duradouro, mas também ser confortável para os olhos. Passamos tanto tempo em frente a ecrãs e a luz já se provou que nos faz mal e que nos tira ao sono e por isso é que dormimos mal. E as luzes dessas coisas não têm isso. O melhor de tudo é que a tua mãe só vai ter de se preocupar em carregá-lo a cada dois meses. Mas se a tua mãe é mais do desporto, eu apostaria no smartwatch. E isto pode chocar-te, mas não vou recomendar um Apple Watch. O que é, Joana? Olha, eu vou fazer de Larissa, mas tenho uma razão de ser. Acho que este Huawei Watch Fit Mini é perfeito para fazer desporto e não sentires que tens assim uma coisa enorme no teu pulso. Já para não falar-te que é super giro, o meu preferido é o roxo. Mas bom, este relógio tem um ecrã de 1.47 polegadas e mais de 300 mostradores diferentes para todo o tipo de gostos. A bateria também não é um problema porque tem uma autonomia de 14 dias. E se ficar sem bateria, não te preocupes, em apenas 5 minutos o carregador magnético date até 2 dias de autonomia. Entre as várias funcionalidades tem monitorização do ciclo de sono, de oxigênio no sangue, da frequência cardíaca e do stress, dando sugestões de melhoria e alertando para problemas de saúde. Estou a pensar o que é que o relógio me diria a mim. Vai dormir, Joana, vai dormir. E não podiam faltar, claro, os modos de treino específicos para diferentes tipos de atividades. Mas agora tu dizes-me. Oh, Joana, a minha mãe não é nada dessas coisas. Gosta de prendas mais personalizadas. Sem problemas. Que tal oferecerem-lhe um álbum recheado das vossas memórias? A Vortan está com 20% de desconto em todas as impressões que faças nos quiosques em loja. E não tens desculpas porque tens 122 lojas de norte a sul do país. Ainda ontem fui à Vortan e verifiquei que de facto tem tudo e mais não sei o quê. Já sabes que nós aqui trabalhamos com factos. A não ser quando é o Trumor. Ouvimos dizer por aí que o TikTok vai lançar uns avatares muito giros. Com o recurso em inteligência artificial. Como é óbvio, não é? O que seria do low battery sem falar de inteligência artificial? Aliás, o que seria de 2023 sem notícias de AI todas as semanas. Então e como é que isto vai funcionar? Ora, segundo o leak, este recurso permite fazeres upload de até 10 fotos e escolheres entre alguns estilos disponíveis. Depois disso gera 30 avatars e tu escolhes aquele de que mais gostas. Vais poder usar na tua foto de perfil ou nas histórias. Isto não é propriamente algo de outro mundo, não é? Já há apps como a Lenza que já o fazem, mas é fixe ver que cada vez há mais recursos integrados dentro do TikTok. Por outro lado, será que vamos ter problemas de roubo de arte, como aconteceu em apps como a Lenza? É que aí fico mesmo a abanar a cabeça. Ora bem, já há algum tempo que não falamos do nosso amigo Musk, não é? Então vamos lá ver o que é que aconteceu desta vez. Como já devem saber, o Twitter decidiu deixar de ter a marca de contas verificadas. Aliás, deixar de ter essa funcionalidade de forma gratuita. Então agora se quiseste ter o check de verificado, tens de subscrever ao Twitter Blue. Mas nestas últimas semanas, contas de celebridades que já morreram têm aparecido com o Blue Check no perfil, como a do Michael Jackson, do Chadwick Boseman, do Kobe ou do Paul Walker. E como podem imaginar, eles não decidiram subscrever o Twitter Blue. E não se coloca aqui a questão de quem gera o perfil ter subscrito, porque são contas que já nem sequer são utilizadas há anos. Então o que é que se está a passar? O Musk decidiu atribuir-lhes na mesma verificação. Porquê? Quem sabe? Deve ser para dar estatuto ao Twitter Blue. As pessoas conhecidas têm, portanto se compras ficas no mesmo patamar. A minha teoria é que foi uma tentativa de marketing dele que não correu muito bem. E o mais estranho é que o Musk disse que este processo de verificação pago vinha a tornar o processo mais democrático e justo. Certo. Vamos acreditar. Então é assim, Musk. Já que te estás a sentir solidário, tenho um pedido para fazer. É que com esta brincadeira toda à Vorten perdeu o check de verificado. Onde é que eu vou reclamar? Mandas uma DM para o Musk? É lá de responder. É porque não tem funcionais para fazê-lo, não é? Despediu todos. Bom, mas vá. O clima agora ficou um bocadinho tenso aqui no estúdio. Joana, acho que está na altura de fazeres a tua t-shirt brilhar. O quê? Já só temos 1% de bateria? Não podíamos acabar o episódio sem dar boas notícias. Ou mais, depende da perspectiva. Tanto falámos que a vida parecia a saída de um episódio de Black Mirror que eles decidiram voltar. Pois é, a Netflix anunciou o regresso da série que tão depressa se tornou num fenómeno cultural. A série estreou em 2011 e esta vai ser a 6ª temporada. O que é que achas comendo aí? Até tenho algum medo, mas quero muito ver na mesma. Mal posso esperar para ver o que dali vai sair. E por falar em sair, está na minha hora. Portanto, já sabem, subscrevam, fiquem atentos aqui ao canal do YouTube e às redes da Vortan. Beijinho. São todos os ângulos da t-shirt? É isso que está a acontecer? Low battery. Mais é isso. eachother. E agora?